No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux em ônibus da empresa Penha deixou uma pessoa morta e 11 feridas no trecho entre São Lourenço do Sul e Cristal na BR-116, quilômetro 444, na manhã do domingo, 13 de setembro. Conforme informações do site Acústica FM, a vítima José Júlio Bartos Coutinho, de 24 anos, natural de Camacuã, que seguia na caminhonete, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Duas vítimas, sendo uma com lesões leves e outra com lesões médias, foram encaminhadas por uma equipe do SAMU ao hospital de pronto-socorro no município de Cristal. Os demais feridos foram encaminhados por ambulâncias da equipe da EcoSul ao pronto-socorro de Pelotas, sendo cinco com ferimentos leves, três com gravidade média e um em estado grave. O ônibus da empresa Penha, que seguia pela BR-116, havia saído de Curitiba com destino a Rio Grande. Conforme a Polícia Rodoviária Federal que atendeu a ocorrência, a causa do acidente pode ter sido em decorrência de uma ultrapassagem mal calculada por parte de um dos condutores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho